Quando olho em meus olhos, todo meu corpo com a vida Quem será que eu preciso para provar com a boquinha? Quase modo de desejo de estar entre dois braços Escutar que um dia me digas, vida brilha, te quero tanto Aquela dos seus dedos me deixou Para ela quero mandar as minhas lindas rosas E em uma carta dizendo as minhas lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixou Eu queria ser amarrado e acariciado E dizendo o teu ouvido, teu coração que te ama Aqueles olhos negros me deixou a próxima E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorador Aqueles olhos negros me deixou Pois tem todas as coisas que me provocam Aqueles olhos negros me deixou O seu olhar de cor são só nossa Aqueles olhos negros me deixam louco E a carta ao redor E a carta aos olhos negros me deixou No seu olhar de cor Pois tem todas as coisas que me provocam O Senhor na repressão, amorosa Apela com seus dedos e deixa louco Oh, 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 oh O Senhor te chamou Oh, 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 oh A espuma da sangue Tentia seus olhos começaram a chorar Não sei por que não amamos Só nos amamos Por isso te lhe peguei Só pra te falar Oh, 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 oh Amor, oh, oh, oh Sou eu, sou eu O meu filho da vontade Amor, oh, oh Amor, oh, oh, oh Diga aqui pra mim que eu vou Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh, oh Amor, oh, oh, oh Diga aqui pra mim que eu vou Amor, oh, 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 oh Amor, oh, 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 oh Amor, oh, 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 oh Amor, oh, 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 oh Amor, oh, 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 oh Amor, oh, oh, oh Por isso te lhe peguei Só pra te falar Amor, oh, oh, oh Amor, oh